Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, acabou falecendo uma grande estrela do Masterchef Brasil, a tristeza toma conta da Band e o comunicado confirma que houve uma dor imensurável. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias, sem mais vamos para a matéria. Segundo informações do site TV Foco, quinta-feira, dia 12, um participante da quarta temporada do reality show Masterchef Brasil da Band acabou falecendo e a informação de sua morte foi confirmada por sua irmã. Além de ser cozinheiro e ter participado do Masterchef Brasil em 2017, ele também era produtor de eventos e DJ e também fez faculdade de Direito. Em seu perfil oficial do Instagram, a sua irmã lamentou a morte do irmão em três postagens emocionantes. O seu nome era Roger Fernandes. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.